Agora estejamos no quinto período de turismo, a realização de um evento de tal porte para recebemos aqui hoje as autoridades e personalidades que se fazem presentes, muita gratidão, muita honra que nós recebemos eles, talvez em diversas festividades e cerimônias, nós sempre estejamos acostumados a ver um cerimonial seguido e repleto de meslices. Nessa noite de hoje, o curso de turismo convida a todos a participar de algo que se torna diferente, talvez frente a problemas, dificuldades, adversidades que aqui enfrentamos, eu verifico daqui que todos os amigos que foram convidados da comunidade local, Costa Verde, os que por compromissos de público pessoal gostariam muito de estar presentes, mas não puderam, mas pediram que viessem seus representantes demonstrando a seriedade do compromisso com o curso de turismo. Talvez não passe na mente de muitos a dificuldade que é para uma turma ainda em fase de aprendizado, mesmo que de ensino superior, a realização completa e plena de um evento como este. Convidar, aqui nesta noite de hoje, o excelentíssimo senhor, deputado Fernando Gabeira, frente a inúmeros, inúmeras obrigações de campanha, frente a tantos compromissos, abriu mão de estar aqui hoje, para nos prestigiar. E isso sim, nos faz ver o valor, não só de estar estudando, mas na realização de um evento, que talvez este ano será absolutamente diferente do que já foi feito anteriormente, independente dos que tenhamos aqui hoje dentro desse auditório. A brilhantando ainda mais, dando um ar maior de humildade, ousadia, desafio à presença da professora, da turismóloga, senhora Tamaniano. Com muita satisfação, hoje nos represento a figura feminina. Talvez, em anos de edições, nós não temos a certeza do futuro ao qual teremos, mas é um ano de esperança, é um ano de grandes expectativas. Hoje, aqui, posso verificar a presença de amigos que por muito tempo têm nos apoiado, independente do que nos aconteça ou nos ocorra. Isso sim faz com que nós tenhamos a certeza de que o nosso compromisso aqui, nessa instituição, tem sido feito. A responsabilidade da instituição hoje, que é de punho social, transmitir qualidade no ensino superior a todos que se propuserem a estar em uma instituição. Na dificuldade de quantas coisas, mas hoje, eu vejo aqui, frente a tudo que nós passamos, até iniciarmos esse momento, em que eu tive a certeza que o deputado adentrou aquela porta junto com a professora Tamaniano Mena, onde muitos, há muito tempo, questionavam, Rodrigo, você vai trazer o bebeiro aqui? Eu, com certeza, estará presente. Você consegue trazer para a professora Tamaniano Mena? Sim. Eu não. Nós conseguiremos. Eu não trabalho sozinho. Eu faço parte de um grupo, de uma equipe, que é composta desde coordenadora, reitores, supervisores, coordenadores, os mais diversos segmentos da educação. Então, eu agora convido a todos, depois de uma prévia, a mais iniciarmos oficialmente o nosso evento. Convido a este momento a estar compondo a mesa, por gentileza, a senhora professora Shirley Rita, coordenadora do curso de turismo. Professora Tejaneira Nunes, professor e curso de turismo também. E, neste momento, convido a todos a se colocarem de pé para cantarem o hino nacional. Nesta noite de hoje, teremos também a presença de um grande amigo que surge frente às dificuldades nossas aqui, o senhor Nágio Lucilos, cantor, que vai nos prestigiar, de forma um pouco diferente daquilo que a gente tem visto, a estar aqui cantando o hino nacional. Então, por gentileza, convido a todos, neste momento, a estar aqui cantando o hino nacional. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E viram do Ipiranga as vagens plácidas De um povo heróico, bravo, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou o céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, então atrada, salve, salve Brasil, som intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as belas, forte, pavo e do coloço E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, mais pro Brasil A pátria amada Dos filhos deste sol, as mães É a gentil, pátria amada Brasil Música Música Deitado eternamente, berço esplêndido Ao som do mar, à luz do céu profundo Funguras ao Brasil, forão da América Iluminado ao sol de um novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas é estrelado E te convê de novo desta pâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segue da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil a pátria amada Dos filhos desses solas Mãe gentil Pátria amada O Brasil Aplausos 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 Aplausos